Te amo Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto, até ao me deitar, eu cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo Na escuridão, tua presença me conforta Sei que és meu pai, meu amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus Eu cantarei a bondade de Deus Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me és vazio de mim Me és vazio de mim Me és vazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus A pareja que o teu nome pesa Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua causa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos Jesus Nós deixamos ela pra você Tu és o morador, Jesus Tu és o morador Tu és o morador, Jesus Tu és o morador, Jesus Tu és o morador, Jesus Vem, Jesus, vem, Jesus Pode entrar, pode entrar, Jesus Mude todas as coisas de lugar, Jesus Mude tudo de lugar, Jesus Eu trago flores, flores que fazem vida, vida Eu trago flores, flores que fazem vida, vida E ao invés de escober de baixo, novamente o seu pensado Eu tiro a sujeira, jogo no lixo E deixo comigo, purifico A casa onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Se você chamar Se você chamar Pega só para o céu E te ligar A casa é sua causa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus 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 Essa graça é sua graça, nós deixamos ela pra você Jesus, apareça e o teu nome cresça Enche esse lugar, enche esse lugar Apareça e o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça e o teu nome cresça Enche esse lugar, enche esse lugar Apareça e o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Eu que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Eu que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Só te ouvir falar Alguns são de perto Outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele Que te ouviu chorar Eu sou o único Que escolheu ficar Amigo, confidente Um pai que sempre sabe Te aconselhar Mais conhecido como Ele é sua O pão da vida Jeová Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só te amar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só te amar É só te amar E não é sobre Religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele Que te ouviu chorar Eu sou o único Que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe Te aconselhar Mas conhecido como Ele é sua O pão da vida Jeová Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só te amar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só te amar E não é sobre Religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia Ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Eu não quero algo de momento Eu busco um relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só te amar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só te amar É só te amar E não é sobre Religiosidade Eu quero intimidade É só te amar É só te amar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só te amar Eu sou teu pai É só te amar É só te amar É só te amar Eu sou teu pai É só chamar 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 Eu não te dei Espírito de demor Assim, oh Maria Vou te botar Tu irás O Deus te colocar Tu brilharás E eu te enxerguei E eu te enxerguei E eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Não deixa eu te usar Não deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Por toda a minha vida Ó Senhor Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei E nunca me cansarei E nunca me cansarei E nunca me cansarei Já vivi Já vivi tantos perigos Mas Tua voz Me acalmou Toda as ordem Toda as ordem As estrelas E eu me cansarei E amar os seus limites E eu me sinto tão seguro E eu me sinto tão seguro Olhos Nem portas Que se fechem Diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que nele creem Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir A Tua voz É mais doce Do que o mel Que me tira Desta cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte Que passou Já vivi tantos Perigos Mas Tua mão Mas Tua voz Me acalmou Toda as ordem As estrelas E amar E amar os Seus Limites E eu me sinto Tão seguro No Teu colo Nem Nem culpa Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Para os que Nele creem Mil graus Nós vamos trazer o som Do sobre essa dor Sai do jogo Eu tenho um livro Aleluia Na presença dos homens Na presença dos anjos Sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Você não pronto Minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Todo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus que maravilha Que maravilha Te louvar Te louvar Te louvar Te louvar Eu entro Eu entro A tua presença Pra receber O teu poder E quanto mais o tempo passa Eu quero ver O fogo cai Eu vejo a canta O inimigo vai ao chão O que glória Glória nas cadências O grau de chão O grau de chão O som da festa vai subir Sua glória descerá O ouvirá O ouvirá o novo som De aleluia O som da festa vai subir Uma glória descerá O ouvirá o novo som De aleluia 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 A presença dos jovens A presença dos santos Sempre Eu te louvarei Te louvarei Deus Deus estou no entanto Na vitória Eu te louvarei, te louvarei Por vigor na terra, o som te ouvirá Alegria, nossa prática de voar Que maravilha, que maravilha Te louvar, te louvar Eu entro na sua presença Pra receber o seu poder E quanto mais eu vou dar Eu quero Deus Vou lutar e beijar, cantar O inimigo vai ao chão Vou me cobrar as cabeças Vou me cobrar as cabeças Vou me cobrar as cabeças Eu 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 vou me cobrar as cabeças Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Eu vou me cobrar as cabeças 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 Até o Deus mortar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Deixe-me Até o Deus mortar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Deixe-me 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 Ai, sim, Deus Ai, sim, Deus Ai, sim, Deus Open, open eyes, open eyes Mais, 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 mais Ai, sim, ai, sim Enche, meu Enche Até que não haja mais eu Enche, enche Eu quero a sua vida em mim Enche, enche, enche Oh, enche Oh, enche-me Oh, mais Pois é, abi Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Deus Os homens Enche-me Enche-me Até transportar Derrama Sua glória Derrama Sua glória Enche-me Até transportar Derrama Sua glória Derrama Sua glória Enche-me Até transportar Derrama Sua glória Derrama Sua glória Enche-me Enche-me Até transportar Derrama Sua glória Derrama Enche-me Enche-me Oh Antes de eu falar Cantava só Tem sido tão, tão bom Antes de eu respirar Se parte tua vida Tem sido tão, tão bom Oh Impressionante Infinito Sato amor De Deus Não me deixa As noventa e nove Só pra ter um carro Posso Lá E crescer Mesmo assim Se entregou Oh Impressionante Infinito E Infinito E o salto amor De Deus Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Tinha valor, mas tudo pagou Tu tem sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante, infinito O salvo, amor de Deus Oh, me deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso lutar, nem descer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito O salvo, amor de Deus 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 O salvo, amor de Deus Oh, impressionante, infinito Não me solta nem contar, não consigo falar, nem mereceu. E mesmo assim, se ele for, ao invés de ouvir, infinito, eu sinto amor de Deus. Ainda me lembro, quando um milagre eu perdi, com pouca fé sim eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, um, dois, três, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Vai enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei encontrar. Em nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Um, dois, três, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo o medo desaparecer. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Agora... Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Espírito Santo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto Deus que não é ruim para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Não posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Mas a alegria vem de manhã Deus que não é ruim para mentir Deus que não é ruim para mentir Deus que não é ruim para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Eu sei que os teus olhos Eu sei que os teus olhos Eu sei que os teus olhos Não podem ser os rastros Minha esperança está Nas poes sec萬 richos Deu Deus de aliança Deus Deus de Mudanças Deus que não é ruim para mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua Palavra vai seguir o fim. Te aliança, Deus, te prometas, desde o meu erro, vem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua Palavra vai se cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Sua vida, Deus, por isso. A CIDADE NO BRASIL Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor, me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. consideration A minha vida está guardada no Senhor 0原因as e conquistas me fez alcançar. Na galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu traféu será lá no céu O abraçar no resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mais o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Eu sou sua glória Foi pur amor Foi pur amor E o seu sangue É amor Que grande amor Aquela filha Dolorosa Sem perdão Eu não mereço Mas sua graça Me alcançou Eu me rendo O seu amor Eu me rendo O seu amor Eu me rendo O seu amor Eu me rendo Eu me rendo Eu me rende Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Pão da vida, preenche e fim da paz Cante em mim eu chamar Santo de Israel, luz do mundo Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus Eu brinhei do seu amor 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 Eu sei quando é a estrela de amanhã Voleiro de Deus, fala de milagres Triste, trinta, placa, feio de El Shaddai Santo de Israel, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus 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 Um mês, meu céu, uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim? Um mês, meu céu, uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim? Espírito Santo, eu sei que minha casa é forte, estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente, conserto os defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a caça Espírito Santo, comece essa obra, Deus o meu consultor, tira tudo que é fé Clareia a casa, preencha as vacunas e fazendo morar Ai, 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 ai Entra na minha vida e faça morada Trabalhe, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente Conserto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Entra na vida e faça morada Trabalhe, Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai 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 Legenda Adriana Zanotto Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é tua, é tua, é tua A casa é tua, 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 é tua Pra mim não existe dilema A promessa não morreu A herança está de pé Não perca a tua fé Talita, cume Levanta, menina É uma ordem Talita, cume Levanta Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura a minha família Traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mesce na estrutura A casa é tua, é tua, é tua Levante suas mãos agora em direção a tua casa Eu não sei se você O jeito que você se encontra Mas eu quero profetizar sobre a tua casa Passa nessa casa, Jesus Entra nessa casa, Jesus Cura essa família Traz vida, traz vida Pai nessa casa, Jesus Entra nessa casa Cura essa família Pode entrar, pode fazer morada Agora, agora Cura essa família Traz vida, agora Traz vida, agora Agora Passa lá em casa, Jesus Muda tudo de lugar Pode entrar, a casa é tua Pode fazer morada Pode fazer morada Passa lá em casa Oh Deus Pode fazer morada Senhor Mora em minha casa Hoje e para sempre Hoje e para sempre Hoje e para sempre Senhor Pode morar Pode habitar Oh Mora em minha casa Mora em minha casa Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem, me apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada a falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Eu preciso, leva pra Deus Que eu preciso Sabes muito bem Pois me conhece Pois me conhece Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Onde me apodera-te de mim 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 Quero mais de ti Quero mais de ti Onde me apodera-te de mim É adorar É adorar Quando Deus não responde É adorar Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do luto Adorar a Deus Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos Por perto É adorar Quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em sair de casa? Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca No vento sem direção Virar um mandarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apalam E o que se perde não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço Perguntas pitam sem respostas É quando a vitória É quando a vitória Não chega E se foi Deus Se derrota O que fazer? O que fazer? O que fazer? É quando a dor Quando a dor te consome Adorar a Deus Acima de tudo É adorar É adorar no dia Do luto Adorar a Deus No vale ou no deserto É adorar Sem amigos por perto É adorar Quando não há recursos É adorar a Deus É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale e no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo É adorar se não tem motivos pra cantar Seus bens, seus filhos, seus filhos O que você faz, eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele, a glória A Ele, a honra E o Senhor A Ele, a glória O Senhor O Senhor Como pode lhe dar A glória Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos com três matérias Eu adoro pelo que ele faz Eu sou dele e tudo é dele Só você não tem motivo De Deus também, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus favorou Bendito seja o nome do Senhor Aleluia, glória Aleluia, honra E honra Aleluia, glória Aleluia, glória Aleluia, glória Aleluia, glória Aleluia, glória Amém. 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 Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem meu socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Mas do amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então Deus proverá, Deus proverá Deus proverá Olho para o alto então, vem meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Amém Amém Amém. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, beleza por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão, não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, beleza por você e eu. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural, quem tem promessa de Deus, vence o mal. Oh, Jesus, oh, Jesus, podes me ver. Podes me ouvir, oh, Jesus, oh, Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto, pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar, te tocar, tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois não sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto, seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque, porque eu amo Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois não sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto, seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque, porque, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Consolador. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu saias. Consolador, não sai daqui, meu coração. Consolador, não sai daqui, meu coração. Consolador, não sai daqui, meu coração. Consolador, moras em mim, sinto um vazio quando estou longe de ti. Consolador, não sai daqui, meu coração. Consolador, não sai daqui, meu coração. Consolador, não sai daqui, meu coração. Seus frutos me fazem viver Consolador, não sai daqui Meu peito dói, minha alma chor Se Tu saís Consolador Moras em mim Sinto um vazio quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não a faz de Sua presença Seus frutos me fazem viver Quando minha alma se cansou Fostes minha força pra seguir Quando meu coração calor Fostes intercessor do meu ajudador O meu consolador O meu consolador Fiel Consolador Não sai daqui Daqui Meu peito dói Minha alma chor Se Tu saíres Consolador Moras em mim Moras em mim Sinto um vazio quando estou Longe de Ti Longe de Ti Longe de Ti Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Se você O meu Deus Levante os Teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os Teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou Meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrará na guerra Beleza por você e eu Eu Levante os Teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não morre não Não desiste não Não morre não E tenha fé A fé de Abraão Levante os Teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Vence o mal